Era uma vez um mercador que tinha seis filhos, três homens e três mulheres. As meninas eram muito bonitas, mas a mais linda era a caçula, tanto que todos a chamavam de Bela, para inveja de suas irmãs. Ela não era só mais bonita que as outras duas, era também a que tinha melhor caráter e a mais bondosa e gentil. A CIDADE NO BRASIL